A busca pelo aprimoramento intelectual é um objetivo comum na vida de muitas pessoas. Mas o que significa, de fato, ser mais inteligente? Em um mundo cada vez mais dinâmico e competitivo, ter uma mente afiada não apenas facilita a resolução de problemas do cotidiano, como também abre portas para oportunidades maiores e mais satisfatórias, tanto no campo profissional quanto pessoal. Embora o conceito de inteligência seja amplamente discutido, sendo muitas vezes relacionado a um alto QI ou a um talento natural em resolver problemas complexos, pesquisas mostram que a inteligência vai além de habilidades inatas. Ela pode ser aprimorada por meio de técnicas, hábitos e métodos específicos. Se você quer se tornar mais inteligente, já se inscreva aqui no canal e ative as notificações para acompanhar todo o conteúdo semanal. A inteligência não se restringe à capacidade de raciocínio lógico ou ao talento em uma área particular, como matemática ou ciências. Ela abrange uma ampla gama de competências, como inteligência emocional, criatividade, habilidades de comunicação, memória e capacidade de aprendizado. Se pensarmos por essa perspectiva, torna-se claro que o desenvolvimento da inteligência está ao alcance de qualquer pessoa. Não é preciso ser um gênio nato para se tornar mais inteligente. A chave está na adoção de hábitos e estratégias que, com o tempo, estimulam o cérebro a operar em seu potencial máximo. E é justamente isso que faz com que a ideia de se tornar mais inteligente seja tão atrativa. Trata-se de um caminho que pode ser trilhado por qualquer indivíduo, desde que ele tenha a disposição de investir em seu próprio crescimento intelectual. Seja para ganhar destaque no trabalho, para aprimorar a qualidade de vida ou mesmo para satisfazer a curiosidade natural sobre o mundo, há uma série de métodos e técnicas que podem ser adotados para estimular o cérebro, fortalecer a mente e expandir os horizontes do conhecimento. Se você está entre aqueles que desejam se tornar mais inteligentes, deve saber que essa transformação não acontece da noite para o dia. Requer prática, disciplina e, acima de tudo, a disposição para continuar aprendendo ao longo da vida. A boa notícia é que, ao longo das últimas décadas, cientistas e especialistas desenvolveram várias abordagens para ajudar as pessoas a maximizar seu potencial cognitivo. Uma das mais eficazes é a combinação de estratégias práticas que englobam desde a prática de exercícios mentais e físicos até a adoção de novos hábitos de leitura e aprendizado. Hoje nós exploraremos algumas dessas abordagens, explicando como elas podem ser aplicadas no seu dia a dia e como você pode usar esses métodos para melhorar suas capacidades cognitivas. Além disso, discutiremos um dos métodos mais conhecidos e reconhecidos mundialmente, que se destaca por sua eficiência em promover a inteligência. Com isso, esperamos que você se sinta encorajado e motivado a adotar essas práticas em sua vida. Um dos métodos mais reconhecidos para desenvolver a inteligência é a teoria das múltiplas inteligências, proposta pelo psicólogo Howard Gardner, em 1883. Gardner desafiou a ideia tradicional de que a inteligência se resume a um número que mede o quociente de inteligência, QI, e propôs que há diversas formas de inteligência que uma pessoa pode possuir. Segundo ele, existem pelo menos oito tipos diferentes de inteligência. O reconhecimento dessas diferentes formas de inteligência amplia a noção de que todos têm o potencial de ser inteligentes à sua maneira, bastando descobrir e aprimorar as áreas em que têm mais aptidão. Como aplicar a teoria das múltiplas inteligências no dia a dia para se tornar mais inteligente, de acordo com a teoria de Gardner, o primeiro passo é identificar quais são as áreas em que você se destaca ou se sente mais confortável. Por exemplo, se você tem facilidade para resolver problemas matemáticos, provavelmente possui uma inteligência lógico-matemática mais desenvolvida. No entanto, o objetivo aqui não é apenas fortalecer suas áreas fortes, mas também desenvolver aquelas em que você tem menos habilidade. Ao expandir suas capacidades em várias áreas, você está estimulando diferentes regiões do cérebro, o que, por sua vez, promove o crescimento cognitivo. Algumas estratégias práticas baseadas na teoria das múltiplas inteligências, que podem ser adotadas para se tornar mais inteligente. A primeira é a inteligência linguística. Para aqueles que desejam desenvolver suas habilidades linguísticas, a prática de leitura diária é uma das formas mais eficazes. Ler livros desafiadores, escrever com regularidade e expandir seu vocabulário são atividades que ajudam a melhorar sua comunicação e capacidade de interpretação. A leitura de diferentes gêneros literários também pode enriquecer seu repertório linguístico. A segunda é a inteligência lógico-matemática. Resolver quebra-cabeças, jogar xadrez ou resolver problemas de matemática são maneiras de desenvolver essa forma de inteligência. Além disso, estudar programação ou se aprofundar em disciplinas que envolvam lógica também são ótimas opções. Temos também a inteligência espacial. Trabalhos manuais, como pintura, escultura ou até mesmo jogos de videogame que exigem uma boa percepção espacial podem ajudar a desenvolver essa habilidade. Praticar a visualização de objetos em diferentes ângulos e proporções é um bom exercício para treinar essa forma de inteligência. A quarta é a inteligência musical. Tocar um instrumento musical ou simplesmente apreciar diferentes estilos de música são atividades que ajudam a estimular o cérebro. Estudar teoria musical e aprender a tocar diferentes instrumentos desafia a mente e desenvolve habilidades relacionadas à memória e coordenação. A quinta é a inteligência corporal sinestésica. Atividades físicas, como dança, esportes ou yoga, são fundamentais para o desenvolvimento dessa forma de inteligência. Praticar movimentos complexos e melhorar a coordenação motora ajudam a fortalecer a conexão entre mente e corpo. A sexta é a inteligência interpessoal. Para aprimorar suas habilidades interpessoais, uma excelente estratégia é se engajar em atividades sociais. Trabalhar em equipe, aprender a ouvir os outros e desenvolver empatia são maneiras eficazes de fortalecer essa área. Temos também a inteligência intrapessoal. Meditação e reflexão pessoal são excelentes formas de desenvolver a inteligência intrapessoal. Compreender suas emoções, seus pontos fortes e fracos e definir objetivos pessoais claros são passos importantes para fortalecer essa habilidade. E, por fim, temos a oitava, que é a inteligência naturalista. Se conectar com a natureza, estudar biologia, geologia ou ecologia e até mesmo praticar jardinagem são formas eficazes de desenvolver essa forma de inteligência. Além de fortalecer as áreas em que você já possui talento, é fundamental expandir suas habilidades em outras áreas. A neurociência revela que o cérebro é moldável e quanto mais o desafiamos com novas experiências e conhecimentos, mais ele se adapta e cresce. Portanto, desenvolver várias formas de inteligência não só melhora seu desempenho em diversas tarefas, como também aumenta a plasticidade cerebral, tornando-o mais apto a lidar com desafios do dia a dia. O caminho para se tornar mais inteligente é vasto e cheio de oportunidades. Como vimos, a inteligência não é algo fixo, mas sim algo que pode ser desenvolvido e aprimorado ao longo da vida. O método das múltiplas inteligências de Howard Gardner demonstra que todos nós possuímos diferentes formas de inteligência e podemos desenvolver cada uma delas se nos dedicarmos ao processo. É importante lembrar que se tornar mais inteligente não é apenas uma questão de aumentar seu QI ou dominar uma área específica do conhecimento. É, sobretudo, um processo de autoconhecimento e crescimento pessoal. Ao investir no desenvolvimento das suas diversas inteligências, você estará não apenas expandindo sua capacidade de raciocínio, mas também se tornando uma pessoa mais completa, com uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo ao seu redor. O mais importante é começar. Dê pequenos passos. Escolha uma área para aprimorar e, com o tempo, você verá os benefícios de investir em seu crescimento intelectual. A inteligência é, em última análise, uma jornada contínua de aprendizado. Quanto mais você aprende, mais capaz se torna de enfrentar os desafios que surgem no caminho. Portanto, dedique-se, desafie-se e esteja sempre disposto a aprender algo novo. Bom, se você chegou até aqui, é porque realmente você está em busca de se tornar uma pessoa mais inteligente. Para eu saber o seu nível de comprometimento com essa missão, comente aí Inteligência já. Grande abraço e muito obrigado por assistir. e muito obrigado e muito obrigado